E aí pessoal, aqui é o Metal Bear. Galera, esse videozinho aqui eu vou fazer um sorteio aqui no canal de Zombie Night Terror pra vocês que acompanham, né, estão acompanhando a série. Zombie Night Terror é um joguinho bem divertido onde você tem que encorajar o apocalipse zumbi. Sim, você tem que controlar os zumbis pra poder comer todo mundo, basicamente. Galera, esse joguinho aqui, eu tô fazendo ele há alguns dias, mas no dia do lançamento dele, eu pedi uma chave pros desenvolvedores. E acho que foi dia 20, negócio assim, que ele lançou na Steam. E aí eu não recebi a chave, não recebi a resposta dele imediatamente, esqueci do jogo, e aí uns 5, 6 dias depois que eu fui lembrar do jogo, e aí eu acabei comprando, fazendo vídeos, né, fazendo aí. Infelizmente eu cheguei meio atrasado na festa, mas eu joguei muito legal, por isso eu decidi trazer mesmo assim. Só que, hoje, o que acontece? Hoje, 3 horas da tarde, o desenvolvedor me manda a chave. Como é isso? Como é isso? Bom, já que ele me mandou a chave, o que eu tenho que fazer? Dar a chave pra vocês. Então galera, eu vou fazer um sorteiozinho aqui pequeno, de Zombie Night Terror, ok? Vão ser só 5 dias pra vocês tentarem ganhar. E se você quiser ganhar essa chave, dá uma olhada aqui no link na descrição, você vai cair nessa página aqui, ó, chave na Steam de Zombie Night Terror. A única coisa que você precisa fazer é estar inscrito no canal, tá? Pra você participar do sorteio. E aí tem algumas etapas essas, se você compartilhar o vídeo, se você compartilhar a promoção no Facebook, ou em algum outro lugar, você ganha mais duas chances de ganhar. E se você responder uma pergunta pra mim lá, com que jogo você descobriu o canal, você ganha mais uma chance de ganhar. Você só precisa vir aqui, subscribe here, ele vai abrir uma página do YouTube. Você clica em inscrever, depois volta aqui, continua, coloca seus dados, seu nome e seu e-mail. E aí eu vou poder te contactar, certo? Então beleza galera, se você quiser comprar, ou se você quiser ganhar uma chave de Zombie Night Terror, um joguinho divertido, clica aí no link na descrição. Se você não sabe o que é Zombie Night Terror, clica aqui em cima da minha cabeça, vai estar aparecendo... Vocês não estão vendo o mouse, né? Porque a minha webcam tá na frente. Vai estar aparecendo um link aí pra playlist, um cartão, né? Um card que o YouTube chama pra playlist do Zombie Night Terror, caso você queira ver. Eu estou fazendo todos os desafios galera, eu estou fazendo, né? Tentando pegar todos os cérebroszinhos aí, que é o jogo no desafio. Enfim, esse vídeo tá muito longo, eu só queria realmente fazer um pequeno anúncio. Se você quiser aí a chave, participe aí do sorteio, conte pros seus amigos, você vai ter mais chance de ganhar esse joguinho legal. Até o próximo galera, e falou!